Enquanto alguns estados, infelizmente, mergulham apenas em problemas sem nenhum vento a favor, Goiás respira algum alívio em tópicos de interesse geral. O agronegócio vai bem obrigado e a safra, principalmente de soja, deve bater todos os recordes. O governo, numa iniciativa justa, deve emplacar uma diminuição de 20% a quem deve o Estado, mudando o índice do reajuste do IGPDI para IPCA. É uma atitude extremamente positiva. Outra realidade que reflete nos bons destinos da economia local e na atração de investimentos externos é que a segurança pública em Goiás se tornou referência nacional com a redução histórica, no ano passado, de 10,4% em todos os crimes violentos, letais e intencionais, isso em comparação com 2019. O olho no olho, trata-se de um esforço colossal das forças de segurança, sobretudo a polícia militar, que mesmo com o agravante da pandemia, agem com firmeza, impedindo a continuação da tal Disneylândia do banditismo. O terror tem que ser para as quadrilhas, não para as famílias.